Lembrança e memórias Tem coisas que não voltam E a dor da perda É que acompanha a revolta Essa rotina é foda Sei que o tempo não volta E a dor da despedida É que acompanha a revolta Algo com maconha, segredos, mentiras, promessas É que se leva tão cedo, se esconde pra salvo De um futuro de ouro, estampado, semblante, tão quieto Você tá bem, como você tá? Eu tô cansado das vezes as perguntas das meninas Pessoas no mesmo lugar Mas existe um lugar Onde encontro paz Além do que a realidade leva E faz tempo que eu não dormo só pensando em grana Puxa essa fumaça e solta Sonhando em fugir daqui O mundo que eu crio é bem melhor do que o que eu vivo Tanta gente ao meu redor E ainda me sinto sozinho Quero essa grana, ela me persegue Traição, fede, a covardia Nos agradece e outros pede O esforço trocando a noite pelo dia Cada passe, eles dizem que é sorte Cada tropeço, gritão, tá fudido Tem meus suaves, o corre descalço Duvido que eles falem merecendo Aperta minha mão, sonhando na minha cara O poder invejoso ganhar é meu vício Minha proteção é uma nova M&M E o bolo adorado com o crucifixo Alguma coisa, segredos, mentiras, promessas Se o ego tão cego se esconde pra salvo de erro Um futuro de ouro, estampado, semblante, tão quieto Você tá bem, como você tá? Eu tô cansado das vezes as perguntas das mesmas pessoas No mesmo lugar Mas existe um lugar Onde eu canto e faço grana E compro fende pra me adar E cheiro de dote e cabara Mano, eu dei casa pra mama Sabe a paz que isso é mara Derrubando a Louis V Cantam na MTV Cês duvidaram de mim Hoje aperta minha mão Pode estampado na cara porque eu venci Meu sorriso é pra pouco Olho semblante na cara Abre na porta fechada Trago o Nordeste na mar Se ronca, nós mete bala O que te deixa louco Tenta brecar, mas não para Sou som da sua madrugada Tá com saudade, cê fala Tá com saudade, cê fala Mas existe um lugar Onde encontra paz Mas existe um lugar Onde encontra o paz Onde encontra o paz Que se ronca, mas não para